Mas vamos lá, vamos a nossas informações aqui da nossa ronda policial, a gente começa falando sobre uma operação da DECODE, que é a Delegacia de Combate a Drogas aqui da Polícia Civil da capital de Santa Catarina. Ela acionou aí também outras delegacias aqui da capital, a Polícia Militar e o Canil. E olha a prensão aí, ó, 3 quilos de maconha, a erva do capeta, são mais 20 comprimidos de êxtase, 20 petecas de cocaína, tinha balança de precisão, tinha bastante munição, dinheiro, uma operação realizada hoje pela manhã no município de Ibiguaçu. E os presos estão aí, ó, o primeiro, o Wilson Piazza Jr., camiseta roxa, esse caiu aí a casa pra ele. O segundo é o Leonardo Luiz Moraes, jaquetinha de jogador cara, a casa também caiu para o Leonardo Luiz Moraes. E o terceiro, o David Roberto Oliveira, esse trio então, que foi pego pelo pessoal do DECODE, um trabalho aí juntamente com outras delegacias, Polícia Militar e Canil, na manhã de hoje, lá em Ibiguaçu. A segunda reportagem, ou a segunda ocorrência, trata-se de uma operação da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Receita Federal lá em Tubarão. Olha o carregamento aí, ó, cigarros contrabandeados do Paraguai, que não é novidade. 30 mil pacotes abordaram esse carro lá em Tubarão, esse caminhão. Tá aí o homem de 25 anos de idade, sabe o que ele disse para os policiais? Que estava carregando, é... a carga dele era uma carga de frango, frango. Aí tem um videozinho, bota pra gente aí, Rafa, ó. Esse vídeo aí é o momento em que os policiais chegaram e abriram a câmera fria do caminhão, que ele disse que estava carregando frango. E aí, quando abriram aí a câmera fria do caminhão, encontraram... não foi frango, não. Foi os maços de cigarro, 30 mil que vinham contrabandeados do Paraguai. A casa caiu também para esse homem de 25 anos de idade, que tentou dar um migué nos policiais, mas não teve jeito. E tem também agora um trabalho que acontece muito aqui em São José, onde a Polícia Militar tem o auxílio das câmeras de monitoramento. Observem as imagens, olha só. Esse aí é um adolescente, 17 anos de idade, caminhando, foi ali no terreno de uma casa, lá no Alphaville, ali próximo à Avenida das Torres, escondeu a buchinha de droga para voltar depois para pegar, para fazer o comércio. Botou ali, ajeitou um lugarzinho, só que ele não sabia que estava sendo monitorado pelas câmeras da PM. O pessoal deu o zoom ali, ele deu uma caminhadinha, só que minutos depois, o pessoal da Polícia Militar do 7º Batalhão já estava ligado nele, um adolescente de 17 anos de idade, foi apreendido com ele. O pessoal acabou encontrando, então, 83 buchas de maconha que ele estava escondendo em uma residência no Alphaville, Avenida das Torres, e mais um que foi conduzido para a central de plantão policial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, Dino, aqui na nossa Ronda Policial. Fábio, daqui a pouco...